e hoje é dia de verdade e vamos fazer um quadro que nós amamos demais e este quadro é super restaurante aquele que é o Michelin do aplicativo e eu amo fazer esse quadro Diego ama tu amas nós amaremos e nós amarás para sempre sacanagem então bora começar hoje será massas será que serão massas italianas ou massas brasileiras bora com a gente então bora começar Diego vamos chegou no tempo não atrasou 6 minutos menos um ponto sacanagem ainda tá no limite do tolerável mas um restaurante nota 5 não pode atrasar nunca estamos falando do Michelin do aplicativo é tipo isso para ter nota 5 tem que ser perfeito em tudo assim motoboy essas coisas acontecem então seis minutos dá para o gasto sete minutos dá para o gasto porque teve uma vez que a gente esperou duas horas o mexicano é inaceitável duas horas em então gente chegou o nosso a nossa comida como a gente sempre faz super restaurante a gente fala o restaurante Belano Massas eu gostei que vem um bicho é um restaurante que fica no Recreio em Nilópolis eu tive olhando ah é Nilópolis também foram mais 290 avaliações positivas e um total de 1800 no total então eles estão um tempo mais 5 é nota 5 4.9 caraca e vai ter 300 e poucas avaliações quase 400 avaliações e se 4.9 tem que ser Michelin mesmo então vambora ó gente isso aqui é uma sobremesa eles não deram depois a gente vai mostrar para vocês gostaria que eles tivessem dado mas não mas eles tiveram um bicho é um bicho que eu acho legal também sempre é bem vindo um docinho depois da refeição e eles botaram aqui ó um bilhetinho tá também é sempre bom um bilhetinho gente já mandaram muito bem porque eles mandaram um pote e eu amo esses potes eu guardo todos a lasanha tá pelando tá gente é o e aqui também ó mete a mão é ponto um maneiro pote ponto dois veio pelando só para interar esse super restaurante pode ser um pouco diferente dos outros porque eu e Marcela nós somos chato com massa a gente é chato porque não só a gente faz bem mas a gente come muito restaurante está lendo bom é tem um restaurante que a gente ama muito e é um dos melhores assim né então vai ser bem complicado para o belano não existe duas categorias de restaurante né por exemplo você vai num restaurante de massa bem requimado um prato de massa razoável não passa de menos de 80 reais né uma lasanha não passa de 60 reais depois a gente vai estar falando os preços desse ele se que para por exemplo o espoleto que é um restaurante bem barato de massas que é bom ainda eu acho que tem dois tipos de restaurant né tipo espoleto e os outros que também são de massa que é muito caro é então eu tô olhando para esses olhos para essa comida pensando assim comparando um espoleto assim vamos ver então você tá comparando ele é um espoleto por causa do preço é a gente vai falar isso vamos primeiro em qual dia pediu o clássico desde que tava assim o clássico deles espaguetão espaguetão bonheza não cheiro bom hein é porque eu acho que o molho é caseiro é isso que eu ia falar tá com muito cheiro de caseiro sabe coisa boa temperado né é no cardápio esse se chamava clássico belano e é um prato com 200 gramas de massa e molho só que você escolhe o molho é a massa tem todos os tipos de massa para você escolher algumas são mais caras sem glúten no caso se você quiser e você escolhe se quer que faça no azeite na manteiga um azeite eu escolhi é igual espoleto espoleto também você escolhe você escolhe o molho aí tinha pomodoro bolonhesa branco eu botei bolonhesa e eu não botei nenhum adicional assim como no espoleto você podia botar uns adicionais mas aí pagava mais por isso e eu achei bem servida para uma pessoa para uma pessoa e vou te falar 26 e 90 prato barato por um prato de massa se você comprar um restaurante desses caros vamos mostrar de perto a gente bastante molho olha tá bonito e tá bem quente minha mão tá doendo aqui no prato por exemplo aniversário de namoro quero te levar num restaurante italiano requintado o prato não sai menos de 80 reais mas já no dia a dia quero comer uma massa sim quero comer uma massa gostosa né vamos ver se essa daqui realmente vai ser essa ou se ela vai ser a chique ou se a gente prefere fazer em casa né já dei seu veredito a fala então comparando com espoleto similar é bom pro dia a dia legal mas se você não tem preguiça de ir para a cozinha você faz um bom molho pode fazer em casa mas isso aqui é bem prático para quem não tem tempo para cozinha entendeu é uma comida muito honesta pelo preço que ela é quanto ela foi 26 e 90 eu vou te falar prefiro pagar 26 e 90 do que ir para a cozinha e fazer um macarrão a bolonhesa é verdade a não ser que você esteja com desejo de comer aquele molho nosso eu gostei eu achei gostoso o macarrão você achou de boa qualidade achei é grano duro não é artesanal nem tem como né pelo preço eu gostei vou te falar que eu gostei não é chique aí eu vou comer agora o italiano e por exemplo eu gosto muito sabe de quem do de fernando que fechou que era da família galera que era da família que eu gostava muito das massas de lá na botichela nossa é muito bom muito só que assim um prato uns 130 reais tem o raio em cocina fica no vogue muito bom que é da marcha chef mas honesto e bom esse daqui é a toa que a gente botou mais no prato se fosse ruim a gente não estaria botando né se tivesse um pãozinho aqui ainda dá uma chuchadinha dá pra botar um queijinho mas aí você pagava mais por isso sério quanto dois reais algo assim não vai que aqueles queijo ralado de saquinho que eu prefiro ralar em casa na hora é aí é verdade gostei 26 ó pressão hoje em dia tá 40 reais uns pratos rica caraca pediria em assim por exemplo a gente tá em casa ai diego pô não vou fazer comida não tô com preguiça pediria vamos agora em que lá na lasanha vamos na lasanha a lasanha é bem honesto é pra uma pessoa é eu acho que todos os pratos é pra um eu vou te falar virou em gente pra uma pessoa a gente a lasanha vou abrir pra vocês verem lá dentro se ela pegar logo metadezana dela não vou botar metade a metade quer não é que é pra comer dentro mesmo é o molho parece parecido com o do macarrão é isso que eu ia falar agora também tinha outros sabores de lasanha mas a bolonhesa clássica é a bolonhesa é o mesmo molho gente a lasanha bolonhesa tá falando que a massa é artesanal engraçado eu tô pescando uns pedaços de cenoura olha deve ser do molho de tomate molho tomate caseiro leva cenoura só que aquele ali parecia que não levava não é um levado levado então camada de molho bolonhesa queijo mussareal é finalizado com queijo gratinado é o gosto vai ser o mesmo gente exatamente então a gente só vai meio que reparar mesmo aqui acrescentou queijo e vamos ver se é uma lasanha boa né e é 36 e 90 sua lasanha geralmente no restaurante mais caro é 50 reais no mínimo eu senti algo diferente aqui e eu vou esperar você também tentar adivinhar mas o molho não é o mesmo mas tem uma coisinha diferente e essa coisinha tá deixando bem bom e ela não tá com o mesmo gosto de espaguete não é o mesmo molho mas eles acrescentaram uma coisa é o queijo cara é porque você não bebe eu tô sentindo um gostinho leve de bebida sério não tô sentindo nada e olha que eu não tenho bebido tanto não será que eu tô ficando doida não sei mas vou te falar muito boa lasanha cara barata faz frente com muito restaurante 36 e 90 sério você sempre vai no mercado pede aquelas lasanha das marcas né que vem nesse negócio aqui na esperança de bom botar no forno vai ser maravilhosa sempre se decepciona essa não parece de restaurante mesmo né very good bata 5 a lasanha pro preço quanto foi 36 e 90 36 achei bem gostoso gente velano vocês estão de parabéns hein a lasanha eu pediria de novo macarrão não porque eu não ligo pra macarrão lasanha é mais chato de fazer então é melhor pedir lasanha a lasanha tá tão boa que eu quero comer até mais só que vamos provar os outros pratos né também vamos agora para a nossa sugestão do chefe sugestão do chefe não quer dizer que ele sugeriu isso aqui para a galera hoje é o talharim belano camarão o camarão é joaninha diego não é um camarão baratinha vai o preço tá bom já vou falar o preço do prato tá bom tomate cereja deixa eu botar aqui dentro para a gente ver se tem bastante molho olha olha que interessante talharim belano camarão massa massa longa com maravilhoso creme de camarão finalizado com tomate cereja salsa azeite e camarão e salteados vamos ver o macarrão passou um pouquinho do ponto é também né dele ele vem muito quente é fechado mas vamos lá para um prato de camarão quando você acha que é cara normalmente hoje em dia os pratos de camarão estão acima de 80 41 90 para um prato de camarão é barato e veio bastante camarão deixa até botar mais aí é porque a gente tá provando vários aqui então a gente não tá comendo muito mas cara isso aqui enche bastante uma pessoa enche E aí gostei mas não apaixonei esse aqui eu não liguei esperava mais de um prato de camarão é porque o camarão como a gente ama muita gente sempre pensa assim eu vou pedir tal coisa de camarão porque a gente sempre pensa que vai ser o top e nem esse caso aqui não foi é e nem é o fato do camarão ou dos ingredientes não é o molho tá não tá tanto força sabe o molho eu acho que também fraque né é não tá mais ruim não tá gostosinho é isso aqui eu não pediria de novo não pediria de novo o pior até agora é o de camarão dessa vez a gente pediu uma sobremesa eu acho gente que sempre tem que ter uma sobremesa né é senão ela ia reclamar só tinha duas sobremesas quais mousse de baracujá ou mousse de limão eles foram esperto porque é fácil fazer e tal e não tem muito erro não tem muito erro se for ruim caraca não sei então o que botou no cardápio mousse de limão cremoso com farofa doce crocante finalizado com raspas de limão ver o tamanho dele aí fala quanto você pagaria nisso quanto que eu pagaria nisso sem comer só olhando oito reais oito doventa bom preço é é o preço de uma latinha gente hoje em dia as latinhas estão tudo esse preço você prefere uma latinha ou uma sobremesa eu já sei até que ele vai responder latinha você olha tá bonitinho eles poderiam ter colocado um tiramisu né o foco deles é massa né mas não tecnicamente são italianos né é o cheiro é limão zampure aí para o fim bonito deixa eu ver se é consistentezinho é airadozinho deve ter colocado no liquidificador E aí a hora da gente fazer o nosso merchan né com o merchan seria bom se você quer comer uma lasanha maravilhosa, temos o vídeo da lasanha. E se você quer comer um moço de limão ou uma torta de limão, semana passada teve o vídeo da torta de limão. E vou te falar, é bem profissional a torta. Daquela que você, quando corta a fatia, não fica aquela coisa molenga caindo, não fica com essa consistência, ela fica firme. Então tem o pulo do gato lá. E com merengue italiano. Sem gelatina. Então vamos lá, Diego, pega aqui sua colher. Já tá brigando pela sobremesa e nem comendo. É, mas ele falou que não liga, tem coca-cola aí pra você. Sobremesa é minha, deixa eu desistir. Bom. Vai sozinho. Uma boa sobremesa pra oito reais. Você saciar aquela vontade de doce depois de comer uma massazinha. Gostei, parabéns. Qual prato você mais gostou? Lasanha. Lasanha. O prato que você menos gostou? Amarão. Amarão. Deixa então, Diego, que agora é aquela hora. Momento sincero. Deixa a estrela lá pro Belão. Eu vou te dar quatro, não vou tirar cinco estrelas. Isso não vai dar nem quatro e meio. Não dá, ou é quatro ou é cinco estrelas. Ah, é verdade. Porque atrasou um tiquinho, mas isso daí eu nem conto, porque dou uma margem de tolerância de dez minutos. Agora esse prato de camarão me decepcionou muito, faltou um gosto nele, assim, porque... Ahhhh. Ahhhh. Tá no cardápio tem que ser bom, igual a lasanha, é igual macarrão, igual almoço. Tá. Escreve algo aí, lá no aplicativo, pro Belano. Belano, foca na carne, esquece do camarão. Hahaha. Belano, não olhe pro mar. Olhe pra terra. Bom, Belano, tá de parabéns, sim. Essa sobremesa é minha. Ah, ótimo. E eu fico com o meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Chama a família, chama o Zezinho, chama todos para comer pro Belano. E se inscrever no canal. Se inscreve no canal, dá um like. E vocês, qual o prato que vocês acharam mais bonito e o que vocês acharam o mais feio? Aquelas assim, né? E um beijo. Tchau.